Olá pessoal, que Deus abençoe a todos. Vamos dar sequência a nossa série de vídeos sobre a depressão e hoje nós vamos falar sobre os estágios da depressão. A depressão pode atingir três estágios, leve, sério e grave. Esses estágios se manifestam no plano físico, mental, emocional e espiritual, apresentando características próprias, que eu vou exemplificar a seguir para vocês. A depressão leve. No físico, ela apresenta perda do apetite, alteração do sono, que pode ser insônia ou sonolência, e descuido com a aparência. No mental, dúvida, ressentimento e autocomiseração. No emocional, descontentamento, tristeza e irritabilidade. No espiritual, questionamento da vontade divina, desagrado com a vontade divina, ingratidão e incredulidade. Depressão séria. No físico, apresenta apatia, hipocondria e choros. No mental, autocrítica, raiva e autocomiseração. No emocional, aflição, sofrimento e solidão. No espiritual, ira contra a vontade de Deus, rejeição à vontade de Deus e queixa da vontade de Deus. Depressão grave. No físico, recolhimento e alternância entre fases de passividade e negativismo e fases de excitação repentina. No mental, autorejeição, amargura, autocomiseração, conflito com a realidade, mania de perseguição, alucinações auditivas e desintegração da personalidade. No emocional, desesperança, comportamento afetivo instável e abandono. No espiritual, ressentimento, descrença ou indiferença perante a palavra de Deus. No livro de João, no capítulo 6 e versículo 63, encontramos um remédio para curar a nossa alma. Ele diz assim, O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Que Cristo habite ricamente em vós, para poder trazer toda a cura necessária para as vossas almas. Amém. Até o próximo vídeo.